Chorei 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 Eu procurei Escolher Todos os meus Vigilharam Pena de mim Não pesquisava Ali onde eu chorei Eu não quero continuar Dar a volta por cima Que eu dei Não quero ver Quem me dá Um momento moral Não fica no chão Quem quer Quem me dá Dar a mão Reconhece a queda E não desanima Levanta, sacode a poeira E dá a volta por cima Reconhece a queda E não desanima Levanta, sacode a poeira E dá a volta por cima Eu chorei Ah, eu chorei Não procurei Escolher Todos os meus Vigilharam Pena de mim Não pesquisava Ali onde eu chorei Qualquer Não quero Não chora Para a volta por cima Que eu dei Não quero ver Não Um momento moral Não fica no chão Quem quer Quem quer Me venha Dar a mão Reconhece a queda E não desanima E não desanima Levanta, sacode a poeira E não desanima Levanta, sacode a poeira E dá a volta por cima Levanta, sacode a poeira E dá a volta por cima Levanta, sacode a poeira E dá a volta por cima Não desanima Vou ser dia pra lá Levanta, sacode a poeira E dá a volta por cima Levanta, sacode a poeira E dá a volta por cima Levanta, sacode a poeira E dá a volta por cima Amém.